Olá a todos, eu me chamo Marcelo Caldi e estou aqui para apresentar para vocês um pouco da obra de Luiz Gonzaga, da obra instrumental desse que é conhecido como o nosso Rei do Baião, mas fato é que muito antes dele se tornar famoso e fazer grande sucesso com músicas como Asa Branca, Short das Meninas, Baião, Luiz Gonzaga era um excelente sanfoneiro, era um grande músico e tocou nas rádios do Rio de Janeiro, nos grandes regionais, ao lado de grandes nomes do choro como o Dino, o Jacob do Bandolim, o Luiz Gonzaga era, além de um excelente sanfoneiro, um grande compositor de temas instrumentais e são alguns desses temas instrumentais que eu quero mostrar para vocês aqui hoje e eu vou também intercalar com algumas músicas instrumentais de minha autoria e espero que todos vocês gostem. Meus agradecimentos à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e a meu querido produtor Fernando Gasparini. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 nas suas músicas instrumentais, muito da essência da sua terra natal, que era o Nordeste, ele já tinha uma intenção de colocar nos títulos das músicas alguns nomes, né? O caso da Véspera de São João, que eu já falei que é uma mazurca, que é um ritmo que não é um ritmo brasileiro, né? E é o caso dessa música que eu vou fazer agora, que é essa valsa, Luar do Nordeste. É uma valsa muito bonita, ela não remete a nada que seja típico e característico do Nordeste, mas é uma bela melodia, muito bem composta, muito bem estruturada pelo Luiz Gonzaga, e eu espero que vocês gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. ao longo dessa live que eu estou fazendo aqui para vocês, mostrando um pouco do repertório instrumental do Luiz Gonzaga. Quero aproveitar então para agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui até o final, e um beijo para todo mundo, e eu vou encerrar então com Araponga de Luiz Gonzaga. Araponga. 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 Araponga.